Senhores e senhoritas, Maiko aqui. Tudo bem com vocês? Comigo tudo em ordem. Legend of Zelda Tears of the Kingdom, voltando para a nossa Shrine Diary, agora é na hora certa, né pessoal? Uma Shrine bem gostosa de fazer, até fácil, mas bem inventiva, bem criativa, do jeito que eu gosto. Tenha mais conversas, vamos para ela. Sobre a localização, mais uma vez saindo de Central Haruhi, vamos estar descendo aqui para o antigo Grit Platô, né pessoal? O antigo não, o quinta é o Grit Platô, né? Então está bem nesse cantinho dele aqui, em menos 14, 38, menos 16, 16, 0089. Como eu falei com vocês, né? Uma Shrine aí bem inventiva, bem legalzinha, né? A gente está fazendo de forma bem criativa aqui, bem legal. Aqui se a gente bater a espada, né? Se a gente ativar aqui, ele vai começar a girar ali. A gente vê que a gente tem que linkar, né? Para os dois ficarem girando e abrir o portão para a gente. Então vamos desativar ele aqui, pegar esse bastãozinho que está fácil para a gente aqui, né? E a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar ele aqui e vamos linkar, né? As duas aqui, para colocar de uma forma legal aqui. Lembrando que a gente precisa estar linkando ela aqui, né? De uma forma bem interessante, bem travadinha. Do lado direito, né pessoal? A nossa cola aqui vai funcionar melhor ali do lado direito. Vou do lado esquerdo, vamos testar se eu estou errado. Vamos ver, vamos ativar aqui. Acho que eu estou errado, vamos ver. Ah não, dá certinho aqui também. Abriu o portão, passamos para o outro lado. Agora o que a gente precisa? Pegar de volta, né? Esse bastão aqui que a gente vai estar usando ele. Só que eu acredito, ó, isso mesmo. A gente não consegue puxar ele para dentro do portão, o portão vai fechar. Então nesse caso a gente vai vir aqui, ó, e usar recall nessa engrenagem aqui. Que faz abrir o portão, né? E com isso a gente pode usar aqui a outra rende e pegar bem levinho aqui o nosso bastão. Trazer ele aqui para dentro. Vai ser bem útil ele aqui. Então vamos lá. Bauzinho, né pessoal? Nosso bauzinho está ali. Como eu falei, formas bem inventivas, né? Vamos pegar aqui esse bastãozinho. Vamos conectar ele no outro. E agora a gente levanta o bastãozinho aqui, né? De uma maneira bem... Pegar manga mesmo. E a gente vai e cola o nosso bauzinho, o bastão no baú, né? Atracou lá, ó. O baú já cai para a gente. Bem bacana. Fechamos o nosso baúzinho também. Mais uma tranquilidade aí. Um arco. Não posso carregar mais. Não vou querer ele também. Não é útil para mim nesse momento. Então só vamos desconectar aqui, né? Pegar nossas varetinhas de volta que a gente vai usar elas bastante bem ali. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Colocar os bastões aqui em cima. Que a gente vai usar eles aqui. Então só colocar ele ali em cima. Não tem segredo. Ó. Peraí, tem mais... Ah, certo. Certo, certo. A gente precisa de três bastões aqui. Só me esquecendo onde ele está. Só que ali, ó. Tem um terceiro bastão ali dentro, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos linkar o bastão aqui para virar a alça para a gente, né? Vamos estar usando a ultra hand aí. Está levantando o bastão assim. E está abrindo para pegar esse terceiro. Vai ser muito útil para a gente. Pegou esse com os três em mãos, né? Agora a gente vem e coloca os três aqui em cima. Para a gente usar ele mais adiante. Eu já falo com vocês como é que vai funcionar. Retirar esse aqui para o bastão aqui também. Uma sacudidazinha no controle aí que ele solta, né? Estava colocando aqui. Beleza. Colocou ele aqui mais para frente. Agora a gente olha lá para ver qual que é o problema. Nós vamos usar a Ascend para subir para essa plataforma. E vamos ter que, ó. Já é o final da Shrine. Vocês estão vendo, né? Mas se a gente usar a Ascend na segunda plataforma ali, fica longe, né? Para a gente subir para o final da Shrine. Então não vai ter como. Qual que é a situação aqui? Usou a Ascend no primeiro. Coloca aqui. Ana. E agora o que a gente faz? Primeira coisa. Pegamos um bastão aqui. Vocês estão vendo que ele tem uma engrenagem para subir essa outra base, né? Então o que a gente vai fazer é subir a base do nosso Ascend ficar da altura que a gente precisa. Então colocou o bastãozinho aqui, né? De um jeito que ele fique bacana aqui para a gente. Deixa ele atracado aqui. Depois a gente pega aqui, ó. Coloca aqui. Nem sei. Eu acho que a gente não vai poder atracar ele. Mas primeiro vamos testar. Aqui a gente coloca, né? Subiu aqui a nossa base. É isso mesmo. Eu cometi um vacilo aqui. Mas é rapidinho e a gente resolve. A gente tem que atracar o bastão primeiro na base. O meu vacilo. Vou pegar esse aqui lá que já está aqui certinho. Cadê ele? A gente faz o seguinte. Pegou ele aqui. Está atracado, né? A gente só coloca ele aqui, ó. Tem que ser bem nessa basezinha aqui, né? A gente vai aproveitar para encostar. A gente quer atracar ele lá na parte de cima, ó. Lá na... Na nossa base. E aí a gente faz o seguinte. Pegar aqui. Colocar esse bastão aqui do lado. Só que sem atracar. Só encosta ele aqui. E aí a gente vem com a outra hand. Acho que não ficou legal. Legal. Espera aí. Vamos ver se eu consigo subir. Fazer aqui. Atracar esse outro bastão. Ah, beleza. Só subir ele. Lá daqui. Facilha. Então, nessa posição aqui, a gente atraca. O de baixo, o sol. Hum... É... 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 Dá uma subidinha nela. Vamos aqui. Beleza. Mesma coisa nós vamos fazer com esse outro bastão. Olha ele aqui na parede. Tá soltinho pra gente aqui. Em pézinho e tal. Vamos fazer. Falta ele com B, né? Não queremos ele atracado. Vamos subir aqui. Esse bastão aqui de novo. Queremos atracar ele na pontinha, ó. Atracado. Agora sim. Agora a gente tá vendo, né? Que a gente vai ter acesso aqui. A usar o Ascend, né? Já tá subindo pra segunda plataforma. E aí, com o baúzinho pegado. Completamos aqui no 100%. Né, pessoal? E é isso. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Valeu demais pelo apoio, pessoal. Escreve bastões aí nos comentários pra gente continuar com a nossa brincadeira. Gosto muito dessas shrines que eu apanho um pouquinho aqui antes, né? Já tá aprendendo. E quando eu chego lá dentro já fica facinho pra ensinar pra vocês. Mas que eu consigo fazer as duas coisas, né? Tanto me divertir com o jogo individualmente. Como eu consigo trazer a informação pra vocês quentinha aqui. Pra ficar mais fácil pra vocês estarem passando aí. Caso quebrem muito a cabeça, né? Fico devendo mais aqueles vídeos onde eu apanho durante os vídeos aí. Fazendo mais pra evitar que esses vídeos que eu demoro mais pra aprender como faz. Muito grandes, né? Alguns deles eu trago dessa forma. Peço perdão aí. Mas é isso mesmo, pessoal. Agora com as coisas tudo em ordem, né? No momento da gravação desse vídeo já vou responder os comentários aí que estão atrasados. Vocês me perdoem também. Toda vez eu tô pedindo perdão demais, né, pessoal? Mas é que eu tô devendo mesmo. Então vai dar certinho. Então me despeço com o meu grande abraço. Espero todas as perguntas de vocês sobre qualquer dúvida sobre o jogo aí. Em geral, né? Gosto muito na sessão de comentários aí. E agora vai dar tudo certinho. Excelentes jogatinas. Nos vemos muito em breve em Harule. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.